Você sabia que a solar pode ser uma grande aliada na produção de alimentos? Pois é, os gastos com energia elétrica pesam muito no custo de produção e o uso da energia solar consegue aliviar essa conta. Gastando menos para produzir o alimento, dá para vender mais barato, né? O estado de Roraima está de olho nas vantagens da solar e lançou um programa muito bacana de incentivo dessa energia limpa na produção de alimentos da agricultura familiar. Sim, dos pequenos agricultores que respondem hoje por quase 70% da produção de alimentos no Brasil. É muita coisa, muita gente e muita oportunidade. O programa incentiva o uso da energia solar para movimentar os sistemas de irrigação. A comunidade indígena da Rora foi a primeira a receber o kit com os módulos fotovoltaicos que vai melhorar a produtividade das plantações de melão e melancia. Até agora, cinco comunidades estão sendo beneficiadas pela iniciativa estadual. É muito legal ver a sustentabilidade chegando em vários lugares, né? Que outros estados também abracem essa ideia solar. Compartilha com a galera! Compartilha com a galera! Obrigado.